Oi gente, meu nome é Carlos, eu sou novo estagiário da área de Talent Management e como vocês já repararam, eu não desenho tão bem e eu tô usando a cor marrom porque eu não achei minha canetinha preta enfim, eu nasci dia 4 de abril de 1995, eu vou estar fazendo 21 anos na semana que vem e eu nasci na cidade de São Paulo, entre a zona sul e a zona leste, na região sudeste bem do coração da cidade, ou seja, eu sou paulistano e eu sou fruto de uma relação, digamos, bem diferente porque os meus pais, eles têm uma diferença de idade de aproximadamente 6 anos e o meu pai, ele é engenheiro civil e a minha mãe, ela é artista plástica ou seja, enquanto um tá fazendo conta, projetando, a outra tá pintando quadros enfim, é uma relação bem diferente e bem gostosa eles optaram como casal por ter apenas um filho, que no caso seria um filho planejado que seria minha irmã, que ela é advogada e ela é 8 anos mais velha do que eu e só pra não perder o ritmo de ter um filho, 8 anos depois eles tiveram a surpresa de que eles teriam outro filho, que no caso seria eu e minha mãe diz, e meu pai também, que foi uma das melhores surpresas e brindes, digamos assim que eles tiveram na vida pronto, que aí minha mãe tem conta agora enfim, durante a minha vida profissional eu tive 3 grandes momentos, que eu posso dizer assim quando eu era pequeno, até minha puberdade, eu sempre quis ser veterinário sempre quis cuidar de animais, mas essa foi uma ideia que logo descartei porque eu sempre fui muito alérgico, e isso é um cachorro, mas parece mais um bebê, não sei aí depois eu decidi que eu seria médico aí eu me dediquei, eu estudei, eu prestei o vestibular e eu passei numa faculdade perto de casa que é na faculdade de medicina da ABC mas um mês antes de começarem as aulas, já de matrícula feita, eu decidi mudar de área e eu escolhi a psicologia, que eu vou me formar em 2017 como psicólogo é uma das coisas que eu mais tenho alegria e orgulho e satisfação de ter feito na minha vida de ter optado por esse curso só que uma das minhas maiores ansiedades em relação na vida é o que acontecer no futuro, sabe? tipo, onde é que eu vou estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? como é que eu vou estar? eu vou ter conseguido atingir todas as coisas que eu quero atingir agora? ou vou querer as mesmas coisas? quando eu vou conseguir essas coisas? também é uma coisa que me deixa um pouco preocupado só que a única certeza de que eu sei a única certeza que eu sei é com o que eu vou usar com o que eu chegarei lá e é com a minha atitude, com o meu jeito de ver o mundo com o meu entusiasmo, a minha energia, com o meu Hypo 55 e isso foi a minha breve introdução e eu queria agradecer a todos vocês que estão vendo este vídeo e obrigado por tudo por mais que a gente não tenha tanto contato eu quero agradecer todas as oportunidades que a gente teve que a gente ainda vai ter e aí e aí e aí